Muito bem vindos cenouros a mais um incrível footdraft Hoje vamos fazer um dos maiores overs É simples, é fácil, não temos complicações A melhor cartinha apareceu, nós escolhemos, ok? Deixa o like, inscreva no canal E se você não assistiu o vídeo que saiu hoje mais cedo Assista, tá, tá, tá aqui, eu acho que é aqui Vamos, vamos, espero que eu tenha acertado O card vai tá aqui Clica no card independente do lado que esteja na tela E vá assistir também depois desse vídeo Porque está bem topzinho, ok? Tá o louquinho meu E bora pro draft Bom, estamos aqui na tática meus amigos E olha só, nada de tática gods, né? Então vamos pegar esse aqui 3, 5, 2 Só pra ver se a Donniei vai começar a semaninha top Eu acho que não, né? O Hazard O problema é se eu pegar o Hazard Vocês sabem, né? Eu posso estar queimando as cartinhas especiais dele E o Tots Mas dificilmente aparece Tots aí Quando a gente acaba não escolhendo Quer dizer, peraí, deixa eu reformular a frase Às vezes quando eu deixo um jogador passar Por exemplo, eu não escolho o Hazard agora E aí acaba não aparecendo o Tots deles No outro FIFA No FIFA 18 Acontece isso mais vezes Por exemplo, eu acabava não escolhendo E aparecia a cartinha dele boa Nesse FIFA tá complicado Então pra não perder o Hazard Eu vou escolher Espero que vocês tenham entendido Vamos lá, continuamos Vem o campo direito Bora, e aí? Agora um Super Icon Ou um Tots Embaçado, né? Foi mais ou menos Pisa 93 Vai ser ele Vai ser ele Atacante Atacante a gente quer um Não, e aí? E aí? E aí? Tá engraçadinha hoje? Tá de piadinha, é? Olha só Mandou pratinha Já vou pegar o Boyd 72 Na verdade era pra ter pegado Maior Over Enfim Só vamos Agora sim Alba Meyang Só que assim, né? Não foi um Over Eu tenho sérios problemas, ok? O Draft é dos maiores Overs Ou seja Na carta pratinha Era pra eu ter pego 74 E eu acabei pegando errado O Hazard e o Pise Foram os maiores Overs Só que eu juro pra vocês Que eu peguei na intuição Eu esqueci Que era maiores Overs Olha só E eu acabei de falar Que era maiores Overs No início do vídeo Enfim Aqui eu sou obrigado A escolher o Cavani Ai, ai Não sei o que tem na cabeça Continuamos, amigos Agora um Pelé Isso, Maradona tá ótimo Não, não discutimos Pelé e Maradona tá ótimo Vamos lá Volante Vieira Superaicon Por que não? Que triste O maior Over aqui É o tal do Demir E ele tem Tots, né? Pena Vamos lá pra mais um Volante, amigos Opa 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 Cantê maravilhoso Desarma até a sombra, velho O cara é embaçado, ok? Vamos lá Pegar o zagueiro agora Três zagueiros Eu preciso de zagueiro bons Eu tenho deficiência na zaguei Maior Over aqui Empatou, graças a Deus Ainda bem que veio o Sanches Se não ia ter que pegar o José Fonte O José Fonte é uma lesma Enfim Vou pegar aqui o Sanches Que é um excelente zagueiro, inclusive Mais um zagueirinho Mais um Totinho Top, top, top Ok Acho que a Iê agora resolveu não brincar, né? Mas eu tenho certeza que agora vai vir um jogador ruim Segura Vai vir um jogador ruim agora Olha aí Quer ver? Hum Até que não, hein? Até que não Que meia minha língua O maior Over aqui é o Sérgio Ramos 92 Ou seja Veio quatro jogadores Absurdamente bons Seguidos Onde é que a Iê vai nerfar? É isso mesmo, moleque No gol Se liga nessa cartinha bosta que vai vir Hã? A Iê tá me contrariando E pior Eu tô adorando isso De réia 97, moleque Olha Essa zaga com esse goleiro Jesus amado Só continuamos 93 barra 73 Embaçado Com certeza agora vai vir nerfado A reserva inteira vai ser nerfada Vamos Até que não Maior Over Continuar com esses Overs Absurdos o tempo todo Então o Frazer Vai entrar pro time Eu precisava de um volante melhor Vamos ver se a Iê vai ser bacana Não Não foi nada bacana, né? O Sancho Vou ter que escolher ele Porque ele ganhou, né? No Over Mas tem cartinha TOTS dele Uma pena Bora, bora TOTS 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 Yes Ronaldinho Gaúcho Meus amigos Olha que coisa mais maravilhosa Meu Deus do céu Bora Tem que tirar aquele atacante de lá, mano Aquela cartinha prata Malcom Mais ou menos Mais ou menos Mas tá valendo Tem que vir um atacante Se não vier um atacante Vamos Robertson Robertson Ótimo Não tô reclamando O problema é que Olha meu atacante prata, Brasil Vem pra cá, Robertson Vem pra cá Depois a gente vai ver O que a gente vai fazer contigo Eu preciso de um atacante Com maior over Eu preciso de um atacante Neymar Tá valendo, Neymar Qualquer coisa a gente se encaixa Aí no ataque Não tem problema, não 98 Neymar e Ronaldinho Que dupla gostosa Bora Três cartinhas Se vier um atacante Vai ser melhor ainda Sané Tá ótimo também, hein Eu não vou reclamar de boca cheia, não Duas cartas pra gente encerrar Esse maravilhoso draft Olha aí, ó Gin, ah, que era isso Que eu tava precisando Muito obrigado, Donê E você é a melhor empresa do mundo E pra fechar agora, hein Vai dar nerfada? Até que não foi nerfada tão ruim De Maria Apareceu o PSG inteiro aqui, hein Gostei Adorei Muito obrigado Bom amigos, a princípio Vamos pegar o argentino Pra ver o que vai dar aqui, mano Olha só o resumo do draft Ronaldinho Neymar E De Gea Mano Que isso Entrosamento foi ruim Mas que isso Que classificação é essa, meu filho 94 Segura esse time Vamos testar agora ele em campo Tá aí o primeiro adversário Também com um time super monstro Ok Pelezinho Ronaldinho Messi Mano Vocês sabem Quando eu pego um time Muito bom No caso O meu time muito bom Eu perco no primeiro jogo Vamos ver se hoje vai dar azar E começou Já vai com o Pise Pise Cruzou Gignac Tentou Não deu Cara, o que o Sérgio Ramos Tá fazendo lá na frente Ronaldinho Pode abrir o placar Guardou Prazer Ronaldinho Gaúcho 1x0 Olha lá, mano Só dominou E bateu Tirou do goleiro Que golaço Cavani já tocou na frente Agora foi bem o da costa Achei pênalti lá, hein Neymar Neymar invadiu a área O Ronaldinho Deu uma roubadinha esperta ali, mano Olha o Maradona Bomba Pensei que ia ser gol Olha o Maradona aqui É o Pise, na verdade Pise Nossa, Pise Vai embora depois desse chute Pênalti Pênalti Ai, que jogo chato, velho É sempre qualquer esbarrão Na área É pênalti Eu canso de fazer pênalti no FIFA Cara Eu juro pra vocês Que eu não dei o bote O jogador Enfim, vamos lá Vamos tentar salvar aqui, né Partiu o Pelé É Bosta Neymar Passou no meio de três Aqui, tá marcado Tentou cruzamento Maradona Cantê Pise Pise Que defesa Ah não Puleiro apelação O Ronaldinho Errando o bote da bola Bateu Quase virou o jogo Não é possível Olha aí, de novo Bola na área Olha o Sérgio Ramos Cara, se eu tomasse esse gol de cabeça O Sérgio Ramos moscou muito Pise Ganhou Esqueceu da bola Feita a finta Tirou o Pelé É o Neymar Levantou a bola Bateu de girada Passa perto demais Ó o Giniac Mano, se ele faz esse gol Que isso Que milagre Olha esse replay, meu amigo O goleiro tava meio perdido Que chutaço Meu Deus Vamos lá, Giniac Bora, cabeceou bonito Pegou, goleiro Maradona No meio No meio No meio Bateu mal Vai no Giniac Olha o Bicicleta Pegou Vamos Um rebote na trave Não entra Não entra Cavani 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 Driblou o goleiro Não, não driblou Que isso, Cavani Era só driblar Porque o Cavani é meio lento Se fosse um cara mais rápido Neymar Opa Deixou Deixou a mão na cara do Neymar, velho Expulsa de isso Safado Bora, só um toquezinho, hein Ronaldinho Só fazer, Ronaldinho Entrou Entrou Bora, a bola G esse gol, hein Essa bola G esse gol R10 Voltando a gente na frente Olha lá, mano Olha o passezinho Ia no ângulo, né O Sterling passou lá Que nem uma gaivota Pegou na cara dele Nem um ganso Olha aí, Ronaldinho O time tramou bem Escapou o Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Trouxe Vamos, Ronaldinho Pegou Deixa eu fazer meu golaço Pra ir pro gol das semanas Inclusive Me segue no Instagram Vai estar no primeiro comentário fixo Que toda semana a gente tá postando Os gols mais bonitos aqui do canal Vai lá Agora Olha aí Tem gente Ai, que maradoninha Neymar Viu o Pise passando Bolão pro Pise Quem chega Cruzou Ai Tentou achar o Cavani Maradoninha Olha o Ginha Na trave O Ginha quer fazer golaço Hoje, mano Que isso Sterling Olha aí Tem que tirar daí Meu Deus Meu Deus Quase que a gente tomou Um gol muito cagado O time dele Dá uma pressão milagrosa Do nada O time dele Começou a jogar bem No último segundo Por que será, né FIFA Olha aí Meu jogador errando sozinho O Ginha pega É escanteio Também não E aí E aí Tá tentando zicar Começou a equilibrar O time agora no final Ginhaque girou bonito Tocou o Ronaldinho Dominou que nem a cara dele Dominou mal Já girou Opa Falta Segurou o Ronaldinho Não vai acabar não Quer ficar empático De qualquer forma É isso Olha lá o tempo Até que enfim Cara Esse jogo Nós jogamos muito melhor Ok Só que a EA Tentou zicar De várias formas Enfim Passamos pro segundo jogo Bora Aí o nosso Segundo adversário Interessante Que ele tá com um atacante Meio estranho Que provavelmente Ele vai substituir Vamos ver O que vamos enfrentar aí E começou Bora Olha o Pise Vai passar lá Bolão Pise Deu de primeira Ah não deu Cavani Que bolão Ginhaque Dominou Perdeu na velocidade Neymar Limpou Bateu Neymar Golaço Que isso Manos Que golaço Velho Menino Ney Vamos ver o replay Vai Saudades do menino Ney Na seleção Que golaço Ronaldinho Tocou bem É no Cavani Cavani Bate cruzado Forte Pegou o goleiro Rebote é dele Ah Olha ele escapou Bolão Derreia salvou Escanteio Boa Olha aí Deu mole a zaga Neymar passou atrás Bateu Boa Sérgio Ramos Varane Pise De novo Olha o Maradona De primeira Maradona Como eu te ensinei Pra fora Pise De novo Pise Ronaldinho Ronaldinho Gerd Salvou Olha isso Que golaço Que furo ali Mano Um buraco No meio da zaga Mano Ele empatou Ai ai Olha lá Ele bateu de primeira Golaço Maradona Cantê Chers De novo Sérgio Ramos De novo Chers Ronaldinho Cruzou Jignac Jignac Que isso Rapaz Que testada Foi essa Golaço R10 Fazendo bruxaria Pela ponta Cruzando Jignac Que cabeçada Que isso Que isso O Gomes Passou como uma bala E o mais engraçado É que todo mundo Ficou olhando Ninguém foi na bola Ah não Olha isso O Gomes Passando E todo mundo Olhando Que beleza O Sérgio Ramos Fez penúltiplo Inclusive Cavani Cadê o like Cadê o like Agora Compartilha Com todo mundo Que golaço No Cavani Que golaço Monstro Olha isso Que isso Meus amigos Esse vai pro golaço Essa semana Cavani Olhou Ronaldinho Lá vem o bruxo Fazer bruxaria Puxou Fez outra finta Girou Ai Vamos Ronaldinho Tenta Não deu Sanezinho Fez a finta Cruzou Olha aí Jignac Dá bomba Jignac Dá bomba Domina no peito E chuta Olha isso De novo Gomes Vamos Boa Varane Que isso Rapaz Deixa a bola Aí É o último Minuto Do jogo Se esse cara Empatar Ele é muito Cagão Na moral Se esse cara Empatar Olha aí Bola vai lá No meio da área Tira Sané Dinhá Pra acabar o jogo Já era pra ter acabado Olha o tempo Acabou Sai fora Vamos lá Vencemos mais um O time Tá bem Bora pro terceiro Olha esse time aí O cara tem o Neymar Totti Sérgio Ramos Totti E o Maradona Igual o nosso É pedreiro Começou Bora lá Cavani Tentou Pra fora Olha aí O Neymar Ele vai invadir A área Sai Demorou pra sair Demorou muito Pra sair De Gea Moscou E eu fiquei segurando O triângulo Bem antes Mas tudo bem Tá valendo 1x0 Vai De Gea Olha aí mano De Gea preso no chão Levou bola Nas canetas ainda Esse Neymar Aqui tá incomodando A bola sobrou Ah não é possível Esse sobra Esse bate e rebate Do FIFA Cara Não é possível Mano Que jogo ridículo É muito bate e rebate Como é que pode Depois aí foi mérito dele Beleza Mas antes a bola rebateu Umas 3x pra sobrar pra ele Falta perigosa pra ele O cara vai com o Maradona Bateu com o Maradona Na trave Tira Tira Olha o Firmino Golaço De Gea Caraca Que início péssimo Nosso time Na moral mano Boa Boa Olha aí meu jogador Dormindo Pogba Bateu Na trave velho Não é possível Cara Vamos jogar time Cantê Olha o Cavani Cavani Vamos Cavani Artilheirão Tá lá Empatamos Que jogada Pise Cavani Vamos Cavani Mais um Golaço pela jogada Foi um golaço mano Jogada bem trabalhada Pise Encostou E Cavani Finalizou Que bolão Cavani Cavani Meu Deus Cavani O terceiro gol dele Ele tá destruindo Tá jogando muito Que golaço Olha lá mano Que patado Olha só Nosso adversário Ficou bem irritadinho E desistiu Estamos na final draft Bora E tá aí o adversário da final Mano Olha só Tem Ocoxa Nedved Lehmann A zaga tá mais ou menos Vamos ver qual que vai ser Vai Agora começou Vamos Olha aí A bola já rebateu Sobrou com ele Tá de sacanagem Tá de sacanagem Ele botou o Neymarzinho também Escantei Bola vai lá atrás Tirou O Thiago Silva Que tirada mano Ronaldinho Foi mais esperto Foi mais rápido Já tocou na frente É o Ginhard Vamos Ginhard Que você é lento Mas você é bom Ronaldinho Fez a finta Ronaldinho Na hora do chute Travado Na hora do chute Paltinha perigosa pra ele Vamos ver se o cara vai aprontar Vai bater direto Botou o Neymar na bola Com certeza vai bater direto Direto agora Bateu o Neymar De Gea catou mano Que defesa De Gea de novo Olha aí Cantezão Maradona Pise Vamos Pise Conseguiu perder Vamos Ginhard Vamos ganhar essa Ronaldinho Quem cabeceou Bolei esse gol Bolei no gol mano Alguém tirou lá Faz o gol Ginhard Faz o gol Maradona Meu Deus Os caras estão de brincadeira comigo Meu tio Bola nas costas da Zaga Meu Deus Quem não faz leva Olha que jogo Neymar solta a bomba Na trave Não entrou Jogo Safado Cavani Cavani Pegou de novo Maradona Perdeu Que isso Mano Não dá velho É pra eu perder o jogo velho Não adianta Ronaldinho Gaúcho Na trave velho Não é possível Cara Que jogo roubado Maradona Depois de 80 chutes Eu consigo fazer o gol Finalmente Pise Pise Finalmente Pise Desencantou Piramo Tamo na frente Golaço Que bola mano Não sei quem foi Se foi o Ronaldinho Do outro lado Vamos Maradona Pise Pegou de novo Esse goleiro pega tudo Ginhard De voleio Catou mais uma velho De novo Ginhard Agora não deu Nossa Olha o domínio Cara Esse jogo tem uns bugs Absurdos velho Mbappé Mbappé Vai Mano Tomamos Gol de empate Ginhard Pise Valeu Valeu Olha o Pise dando sorte Mais um Vamos Maradona Meu Deus velho Não dá mano Esse Leman tá muito cheatado Que isso Golaço Golaço Olha aí Neymar Catou outra velho Vocês tão contando quantos ele já pegou Maradona Pra fora Cavani Na trave Pise Perdeu Olha o Ginhard Pra fora velho Maradona Perdeu Perdeu o gol A gente vai pra prorrogação Cara Um jogo que a gente Fuzilou o cara E o Leman pegou Absurdamente muito Vamos lá Faltinho Ronaldinho Tá tudo aberto Finalmente Entrou de novo Bora Ronaldinho Golaço Chutaço Olha lá Mano Tava tudo aberto Quase tomei no lance seguinte Olha aí Mbappé passou por dentro do meu jogador Pra fora Ainda bem Olha o Neymar Pegou de novo Pra fora Meu Deus Vai passar o Sané Bolão Sanézinho Sanézinho Não Olha isso Vou tomar o gol no último minuto Tira Escanteio Mano Já passou o tempo Acaba Acaba Bora Cuidado Escanteio Lá pra fora Tira Chuta Pra acabar Pra acabar Campeões Finalmente Voltamos a ser campeão Cara Que jogo Zicado Aliás Que draft Zicado A gente jogou Melhor Todos os jogos Só porque Mano Esse E o jogo passado Eu acho A EA fez de tudo Pra gente perder Que isso Importante A gente voltou a ganhar Deixa eu mostrar um negócio Pra vocês aqui Olha ali quantos chutes Eu dei 27 contra 11 Detalhe Não foram só 27 Foram 16 Dos 27 16 no gol 16 O Lehmann Pegou E vocês viram Que foram milagres Absurdos Nunca vi disso Sério Fazia tempo Um draft tão roubado Era pra ter sido Muito mais tranquilo Esse jogo Enfim Campeões Vamos ver agora As nossas 4 vitórias Aqui Tá aí 4 vitórias Vou até abrir o pack Vou até abrir o pack Nossa Não sei se eu devo abrir Não né Vamos abrir os dois rapidinho Pacote jogadores raros É o primeiro Se eu ver que não vai ser Coisa boa Já vou até passar rapidão Já não vem coisa boa Então vamos passar direto Olha isso mano Bem mais ou menos né E o último pacote aqui Pacote ouro Vamos ver o que vai rolar Agora mano Também nada né Vixe O cara é campeão No draft E não ganha nada Enfim galerinha Voltamos a ser campeones Isso foi muito bom O time ficou um absurdo O Ronaldinho jogando muito Neymar Maradona Meu Deus Já tô com saudade desse time aqui Ficou muito bom Então se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui Tchau 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 Tchau